A expectativa agora de sábado é o Charles do Bronx finalizar Fala galera, eu sou o Jéssica Braz, lutadora da UFC E como vocês sabem, esse final de semana tem o nosso Charlinhos defendendo o cinturão dele contra o Justin O Justin Porter, então é o seguinte O que o Charles deveria fazer para vencer, né? Não tem jeito, o Charles é incrível Eu lembro quando eu falei para o UFC, cara, esse cara é diferenciado Ele foi para o Django Fight e finalizou com um triângulo Pô, achei incrível Cara, é engraçado assim, porque luta a gente sabe tudo que pode acontecer, né? Mas na minha opinião, o que o Charles tinha que fazer para vencer É só ele entrar como ele entrou, né? Para a disputa do cinturão É só isso, se ele entrar com a mesma determinação Ele pode vencer, tanto em pé como no chão Ele tem arma no chão, ele tem arma na trocação É muito forte, um coração gigantesco A minha torcida é para o Charlinhos E eu tenho certeza que esse final de semana ele mantém esse cinturão É claro que o adversário dele é um cara muito forte também Muito ágil e muito bom na trocação A MMA é uma caixinha de surpresa Basta um segundo para dar uma reviravolta, né? E tudo pode acontecer lá dentro Mas eu acredito muito no Charles, porque um grande campeão Já mostrou isso aí, muito tempo na caminhada Um dos maiores futuras do UFC, o maior, né? Eu tenho certeza que o Charlinhos vai estar pronto aí para segurar esse cinturão aí por muito tempo Ele tem um ótimo time E que realmente vai dar um show mais uma vez E o cinturão vai continuar no Brasil Essa é a letra, valeu!